utilizando exatamente três noves e somente um sinal, obtenha um. E aí, você consegue fazer? Deixe um comentário para mim dizendo qual é a sua resposta. Agora abra teu coração para mim e bora lá. Vamos aprender isso comigo. Então, pessoal, a gente só pode utilizar três noves, mas somente três noves, nada além disso, beleza? E tem que dar o resultado igual a um. Será que não dá ou você consegue? Pensa um pouco. Acho que vale a pena você se testar. E agora, bom, vou começar a fazer aqui, então, a resolução. Eu demorei um pouco para achar, não foi uma coisa tão rápida, não. Quem conseguia fazer, deixa um comentário para mim dizendo quanto tempo levou, né? Como eu tenho que utilizar três noves e somente um sinal, bom, eu vou utilizar a seguinte propriedade. Lembra comigo. Qualquer número, quanto elevado a zero, dá um, né? Desde que esse número aqui não seja o próprio zero, tá? Então, como eu tenho que utilizar três noves, olha só o que eu pensei. Eu boto aqui um nove. E aí eu quero ter nove elevado a zero, né? Nove elevado a zero porque aí vai dar um. Só que aí esse zero, olha como é que eu escrevo, olha a malandragem. Nove... Menos nove. Então, repara, eu utilizei, né? Vamos fazer com calma. Eu utilizei três noves, olha aí, um, dois, três, e somente um sinal, que foi o de menos. E dá um, né? Por que que dá um? Expliquei já. Nove menos nove é zero. E nove elevado a zero vai dar um. Então, olha aí, é possível sim. Muito legal, né? Curtiu? Tamo junto, pessoal. Dá aquela moral, deixa a curtida no vídeo. Verifica se você está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se. Valeu! E aí